Eu estava pensando aqui comigo... Ai, já foi anoitecer! Como assim? Eu preciso colocar minha cama rápido! Eu vou ter que deixar esse meu pensamento pro dia seguinte. Cadê? Cadê minha cama? Minha cama, minha cama... Encontrei, pronto. Você achou mesmo, Sol, que você iria me... É... Me... Me... Me deixar frita hoje? Porque eu tenho uma cama! Dessa vez nenhum monstro vai poder me pegar! Ah, lá, 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 lá! Ai! Ai, ai, ai! É tão bom ter uma cama, viu? É só botar no chão e dormir! Não precisa nem ter um abrigo, é apenas fazer isso! Aqui, pronto! Agora eu vou colocar ela de volta aqui dentro da minha mochila, né? Ai! Pronto! Aqui e... Foi! Como eu dizia, eu estava pensando aqui comigo mesma! Eu desci dentro daqueles alçapões lá, muito estranhos! E consegui apenas algum item! Quer dizer, eu consegui apenas um, né? Um tipo! Que era esse azul aqui, que se chama Cobalt! Ele até que é bom! A picareta, eu acabei encantando ela! Mas ela é mais ou menos! Ela só tem 6 de ataque! E aí eu estava pensando se seria uma boa ideia voltar até lá na vila! Onde tem... Olha lá a vila lá! Tá vendo? Dá pra ver daqui! Eu estava pensando se seria uma ótima ideia, pessoal, voltar até lá e tentar pegar aqueles outros minérios! O que vocês acham disso? Porque com certeza deve ter baús iguais ao alçapão que eu desci com bastante minérios também! Então eu acho que eu vou acabar pegando todos, sabia? E aí eu vou fazer uma coisa muito arriscada agora! Que eu não vou... Não estou nem acreditando que eu vou fazer isso! Mas eu vou ter que fazer! Eu vou abrir minha mochila e eu vou jogar quase todos os meus itens fora! Só pra conseguir pegar mais minérios! Então eu vou jogar... Olha, isso daqui! Comida! Ai, porta também! Isso aqui eu vou jogar fora! Ai, trigo eu vou deixar! Peixe, será que eu jogo fora? Ai, eu tenho aqui uns feitos já, então eu vou jogar fora! Isso daqui, isso daqui! Joguei foinalha fora! Não estou acreditando que eu estou fazendo isso! Isso é muito difícil! Tá bom! Pedras eu vou jogar fora! Isso aqui também! Ai, eu não estou acreditando que eu estou fazendo uma coisa dessa! Eu não estou acreditando que eu estou fazendo isso! Aqui, pronto! Assim, desse jeito! Tá! Agora está organizado! E vou jogar também algumas coisas assim fora! Até uma coffee table eu também vou jogar fora! Frango! Isso daqui eu tenho que jogar fora também! Isso e esses ferros aqui! Nossa, eu joguei muita coisa fora! Tá, tudo bem! Isso tudo vai ser um sacrifício que eu vou fazer! Só para conseguir pegar mais coisas! Eu tenho aqui bastante madeira! Pronto! E eu vou jogar também o lápis azul de fora! Tá! Agora eu vou voltar até lá na vila! Para descer! Agora só faltam dois alçapões! Ai! Nossa! Ai, eu pensava que eu ia conseguir fazer o parkour! Mas eu não consegui! Olha lá! Olha lá! Gastando madeira à toa! Tá vendo? Tá vendo só? Como eu dizia, só restou dois alçapões! Eu não sei qual dos dois eu vou descer primeiro! Tem o que é de diamante! Então eu acredito que deve ter itens de diamante lá embaixo! O que não me interessa muito! Porque itens de diamante eu já conheço! E eu quero itens que sejam mais fortes que o diamante! Olha! Foi aqui que eu desci! Olha lá! Lá embaixo! Aí tem esse aqui, ó! Que é de diamante! Tá vendo? E tem esse rosa aqui, pessoal! Eu acho que eu vou descer nesse rosa! Ah! Eu vou tentar... Ai! Pra que que eu fiz isso? Ah! Não acredito que eu fiz um negócio desse! Vai! Eu vou tentar descer! Pronto! Eu consegui fazer com que minha queda não fosse tão impactante assim! Tá! Vamos lá! Cadê? Cadê? Onde que fica? Ah! Aqui! Olha! Nossa! Fica muito camuflado! Consegui quebrar pelo menos o bloco! Olha essa cor! Socorro! Ela é rosa! Deixa eu ver a picare... A picareta tem 10 de ataque! Não acredito! Essa daqui tem 6! Os itens são muito mais fortes! A espada tem 14! E essa tem 9! Ah, não! Eu não vou pensar duas vezes! Eu vou ter que pegar essa daqui pra mim! E o bom é que não é tanta coisa! Então vai caber tudo junto comigo! Aqui! Cadê minha mochila? Preciso da minha mochila! Vou guardar aqui alguns itens! Pronto! Aqui! Ai! O que mais? Tá! Eu acho que é só isso dentro da mochila! E agora eu vou botar o bloco de volta! Claro! Até que esse bloco é bem bonito, né? Ah! Mas eu não vou estragar a parede, não! Tá bom! Vou tirar aqui essa armadura aqui! Azul! Já deu por hoje! Fica com ela! Aqui! Ai! Nossa! Tô muito bonita! Gente! Olha só a minha armadura! Eu consigo me camuflar! Ai! Que legal! Tá bom! Calma! Preciso focar aqui no que eu tô fazendo! Preciso organizar isso daqui também! Tá muito bagunçado! Aqui! Pronto! Agora eu vou começar a empilhar toda essa madeira aqui! Olha! Pronto! Assim! Vamos subindo! Pronto! Assim! Desse jeito! Até o topo! Ai! Consegui? Será? Quase lá! Pronto! Consegui! Nossa! Eu não tô nem acreditando! Ai! Eu tô muito feliz que eu consegui! Olha gente! Eu tô toda de rosa! Isso é muito legal! Agora eu vou ir pra uma direção completamente diferente da qual eu fui da última vez! Eu vou ir por aqui! Eu vou entrar nesse bioma aqui que eu não gosto! Vamos tentar utilizar essas ferramentas? Vamos começar com o machadinho! Vamos ver se ele é muito eficiente! Ó! É! Ele quebra bem rápido! Ele não demora várias horas pra quebrar! Agora vamos ver a pá! Que isso! Não! Não tô acreditando! Dá pra encontrar! Olha! Que isso, gente! Nossa! Tá até travando! Olha isso! Que isso! É muito... Nossa! Que incrível! Eu realmente amei! Essa daqui! Amei! 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 Muito! Essa pá! A pá está completamente aprovada! Agora eu preciso encontrar algo pra minerar! Porque aí eu vou conseguir testar a minha picareta! Eu acho que por aqui deve ter lugares! Eu já tava ali, então vou vir por aqui! Dessa vez! Eu vou ir num sentido totalmente ao contrário de onde eu estava! Ai! Ai! Eu odeio cair na água! Não gosto! Nem um pouquinho! Nossa! Parece que eu andei! Andei e ainda tô perto da vila! Ai! Também, né? Tô andando na lateral! Tá! É por aqui! Pronto! Assim! Agora sim eu tô me afastando da vila! Aqui! Olha só! Ovelhinhas! Tá bom! Vamos continuar indo em frente! E se por acaso eu tentasse subir naquela montanha! Eu acho que iria ser uma boa ideia! Porque eu acho que nesse bioma aqui não tem tantas cavernas! Então vamos pra lá! Aqui! Muito bem! Aqui assim! E agora é só a gente ir subindo! Aqui! Opa! Assim por aqui! Olha só! Subi facinho! Aqui! Cheguei! Tá! Agora que eu tô aqui... Olha só pessoal! Isso daqui é muito bom! Sério! Eu acho que isso aqui é enderpeel! Olha! Isso aqui é enderpeel! Gente! Ai! Eu adoro pegar esse minério! Esse daqui é um dos novos blocos do Minecraft! Olha só! As enderpeel! Mas amandinha! Isso não é enderpeel! Vou te mostrar que é enderpeel! Vou te mostrar como que se usa! E aí você vai aprender pra quando você encontrar também! Você saber fazer! Ui! Aqui! Pronto! Olha! Você vai pegar! Tá vendo isso aqui? Então! Olha só! Olha só! Que legal! Que legal! Que eu sei fazer! Aqui! E agora não vai dar mais pra fazer nenhuma! Eu adoro esse bioma aqui! Porque dá pra encontrar muita coisa nele! Então! Eu gosto muito de ficar por aqui! Vamos ir andando! Porque vai que eu encontro mais algum minério parecido com esse! Eu acho que eu vou subir naquela montanha de neve! Por aqui! Prontinho! Prontinho! Vamos subindo! Tá aqui! Nossa! Eu vou encontrar muito minério ali! Muitos! Aqui! Agora! E vamos subindo! Desse jeito aqui! Pronto! Aqui! Falta pouco agora! Nossa! Isso aqui é comida? Não acredito! Encontrei mais comida! Encontrei comida! Eba! Nossa! Comida nunca é demais! Pra mim não! Pra minha barriguinha nunca é demais não! Deixa eu ver! Ah tá! Vamos subir por aqui! Por essa parte aqui! E aí eu vou usar a terra pra empilhar! Desse jeito! Hum! Falta pouco! Pronto! E agora eu só vi por aqui! E prontinho! Pra onde será que eu vou agora? Acho que eu vou ir por aqui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho